Pois é, o que está acontecendo no Congresso, que vocês podem imaginar, é que esse pessoal todo de extrema direita e que apoia o Bolsonaro está fazendo de tudo para criar um factóide, para criar movimentação, para criar um clima de revolta. Então, eles pegaram essa história da declaração do presidente Lula a respeito do genocídio em Gaza e estão tentando transformar isso numa crise política que não existe. Então, fizeram uma coleta de assinaturas para dar entrada num pedido de impeachment do presidente Lula. É incrível como eles distorcem as coisas. Eles que estão sendo antipatriotas, estão dando apoio a um governo estrangeiro que humilhou o nosso governo, mas não, eles querem com isso fazer um circo, como eles sempre fazem. Então, a gente passou o dia esperando eles protocolarem esse pedido de impeachment. Até esse minuto, eu acabei de falar com pessoas que estão lá no Congresso agora, não deram entrada ainda, não protocolaram com a mesa da Câmara, mas darão entrada logo, logo. Ainda hoje, eles já têm mais de 130 assinaturas. Ou seja, já conseguiram bater o recorde de assinaturas num pedido de impeachment, que era o pedido de impeachment da presidenta Dilma, que tinha 126. Eles já passaram de 130, mas ninguém está espantado, né? Porque eles têm esses votos no Congresso, a gente sabe disso. Esse é o Congresso que a gente está enfrentando. Então, a movimentação toda hoje era nesse sentido aí, de fazer esse circo acontecer para criar esse fato e ver se impulsiona um pouco os ânimos desses bolsonaristas que estão diante aí desses depoimentos bastante complicados, que já tem, como você falou, né, Gabi? Já tem até uma penitenciária e uma cela sendo preparada para prender essa gente. É, Elô, já estão varrendo lá, colocando tudo direitinho. Semana intensa no quartel-general do Exército, segundo a Veja. Aquela quartinha d'água ali, numa mesinha, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, vamos esperar. Mas, Elô, esse ponto que você falou é o principal atrativo aí no subsolo, no submundo das redes bolsonaristas, né? Hoje eu tive o desprazer de dar um rápido mergulho aqui para me preparar para a nossa conversa. E a questão do impeachment, lá no subsolo, no esgoto das redes, principalmente no Telegram, praticamente já aconteceu o impeachment. Para eles é até domingo. Até domingo já está resolvida essa parada. Então, eles estão usando bastante essa história, esse circo que estão fazendo em cima desse tema, para turbinar o ato de domingo. Só que amanhã, pelo visto, eles têm esse anticlímax para viver, né? Exploraram essa crise aí retórica da fala do Lula e amanhã parece que o jogo vira inteiramente e eles terão... Será um dia, uma quinta muito complicada para eles, né? É, uma quinta-feira de dessabor, com certeza, né, Chico? E eles ficam fazendo... Eu, de verdade, eu fico com muita pena das pessoas que acreditam nessas mentiras todas. Porque muita gente comemorou a prisão que não houve do Alexandre de Moraes. Você lembra das cenas, né? Das imagens, pessoas agradecendo a Deus que ele foi preso, aquela loucura toda. Então, as pessoas acreditam, como devem estar acreditando, que vai haver um impeachment do presidente Lula agora por conta dessa fala dele a respeito do genocídio que Israel está promovendo em Gaza. E não vai, não existe a menor chance, a não ser que o mundo vire de cabeça para baixo, mas não existe hoje a menor chance de Arthur Lira colocar esse pedido de impeachment em votação. Ele acaba de ganhar mais algumas benesses, não é? As apostas lá que foram transferidas do Ministério da Fazenda para um vice-presidente da Caixa, né? Que ele escolheu. Então, vai ficar com o pessoal do Arthur Lira. Não tem o menor motivo para ele colocar isso em pauta. É claro que isso dá a ele, Lira, que vem em umas semanas de desgaste, de ficar um pouco nas cordas e tal, dá a ele um pouco mais de poder, né? Para mostrar para o Palácio do Planalto que ele tem ali um pedido com mais de 130 assinaturas. É melhor a gente conversar, a gente ter uma boa relação e etc. É mais um motivo para ele chantagear o governo. Agora, que ele vai colocar isso em pauta, não há a menor chance no momento. Chance zero.